Mais um vídeo! Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho, dê seu like para poder engajar esse canal aqui e me segue no meu Instagram. O link tá aqui embaixo aqui, é só você clicar. Como eu falei no vídeo anterior, as coisas boas que acontecerem na minha vida, eu quero estar podendo passar pra vocês. Então, se você quer melhorar a sua vida financeira, meu querido, clica aqui no primeiro link aqui embaixo e vai lá e conheça o curso do Thiago Gomes. Assim como ele está me ensinando, ele vai te ensinar também a montar um negócio do zero na internet. Então, clica nesse primeiro link aqui de baixo, assiste o vídeo e, se você gostar, adquire o produto e vai lá ganhar dinheiro. Isso eu tenho certeza que você quer. Agora sim, vamos para o vídeo com essa carinha aqui, ó. Essa carinha linda. É aquele negócio, né? Eu moro no Brasil, mas a cara é de quê? É de príncipe inglês. Olha o demônio! Bom, pessoal, hoje vocês sabem que a Globo tem se esforçado ao máximo pra dizer que tudo que está acontecendo de ruim no Brasil hoje, a culpa é do Bolsonaro. Mesmo os governadores e os prefeitos mandando e desmandando em tudo, a culpa é de quem? É do Bolsonaro. Hoje, se o Pablo Vittar aparecer grávido, a culpa vai ser de quem? Do Bolsonaro. É claro, do anticoncepcional também, que não funcionou. Mas a culpa maior vai ser do Bolsonaro. Então, e aí agora, infelizmente, chegamos à marca de 100 mil pessoas perdidas para o coronga. Mesmo com o governo estando destinando mais de 1 trilhão de reais pro combate do vírus. Aí eu te pergunto, o que os artistas que criticam tanto o governo estão fazendo? Estão fazendo um espetáculo pra poder arrecadar alimento pra essas pessoas? Estão fazendo uma live de poesias pra poder arrecadar dinheiro pra comprar alimento pra essas pessoas carentes? É lógico que não. Eles estão fazendo um vídeo olhando pra tela com a cara da Regina Cazé. Isso é, uma cara que dá medo. É incrível. Vamos ver o vídeo de quem diz que o governo não está fazendo absolutamente nada pra combater a pandemia. Repara bem que é assim que você combate uma pandemia. Olha só, hein? Vamos ver o vídeo. Depois eu vou comentar mais. E você já vai comentando aqui embaixo e compartilhando pra todo mundo ver como que combate a pandemia. Aí, ó. É assim, ó. É assim. Ó. Aí. Vidas indígenas importam. Na verdade, todas as vidas importam, né? Quando você bota uma denominação no meio, aí sim, você está sendo racista. Mas é só uma dica. Esse foi o autor da gripezinha, né? Que falou uma gripezinha. Agora está fazendo vídeo pra combater o vírus. É isso que vai combater a pandemia. É isso aí, ó. É muito eficaz. É muito eficaz esse método, hein? Muito eficaz. É isso aí. Realmente. Está acabando o vírus. Está acabando o vírus. Interessante, hein? Interessante Bem eficaz, hein? Esse método Como ninguém tinha pensado nisso antes, gente? Ninguém tinha pensado nisso antes É um absurdo, ninguém pensava nisso antes Aí eu te pergunto O que seria melhor fazer? Fazer um vídeo de um minuto, sem ninguém falar absolutamente nada Ou juntar essa galera toda Fazer um vídeo, fazer um show Pra juntar dinheiro, pra arrecadar dinheiro Pra poder comprar alimento pra quem não está conseguindo trabalhar Durante essa pandemia Por favor, alguém me responda Agora é claro, se for o Caetano Veloso É melhor fazer o vídeo sem falar nada Isso eu estou falando É apenas uma dica que eu estou dando Com certeza vai ser melhor Aí você vê Fazer um vídeo pras vítimas do Covid Mas em 2017 Que morreu mais de 141 mil pessoas Devido à hipertensão Ou doenças ligadas à hipertensão Não fizeram nenhum vídeo Por que será que não fizeram nenhum vídeo em 2017? Fala pra mim E eu não estou querendo dizer Que você não tem que se solidarizar Pelas vítimas de agora É lógico que tem Eu acho que tem Só que eu estou querendo dizer o seguinte Que já aconteceu Uma coisa meio que proporcionalmente igual Dentro do Brasil em 2017 E nenhum deles fez absolutamente nada Ninguém fez vídeo Ninguém cagou em nenhuma foto Ou será que não pode fazer vídeo Contra hipertensão? Será que seria a salfobia? Agora eu estou ficando um pouco em dúvida Porque hoje é assim, né? Hoje você não pode mais chamar O gordo de gordo Porque é gordofobia Hoje eu não sei mais como que eu chamo o gordo Se alguém chega pra mim e fala Olha, eu quero falar com um amigo seu Ele está perto, ele é gordo? Eu não aponto Olha o gordo lá Eu falo o que? Olha a rotatória Por quê? Porque o Saiba hoje ainda não se tem preconceitos Com vias urbanas Que o Saiba Agora, pelo menos a gente sabe O porquê que tem tanto artista Fazendo vídeo indignado Protestando contra o governo Porque, por exemplo O Bolsonaro limitou a lei Rouanet Agora projetos não podem passar Mais de um milhão E também tem destinado os projetos Pra quem precisa de verdade Cortou 60% da verba publicitária da Globo Você vê, antigamente a gente não via tanto artista Sem contrato assinado com a Globo Os artistas hoje estão sem dinheiro É por isso que não tem cagado em foto Porque não tem dinheiro pra comprar foto Então esse vídeo de hoje Ele explica muita coisa Muita ação de muita artista Que falava que estava protestando por causa disso E por causa daquilo Eu acho que você conseguiu entender, né? Eu acho que conseguiu entender Então compartilhe esse vídeo Pra que outras pessoas possam entender também Bom pessoal, comenta aí O que você achou desse vídeo Dos artistas Se você não achou nada Comenta para poder engajar o vídeo Se você quer melhorar os seus ganhos financeiros Galera, clica aqui no primeiro link Assiste o vídeo Se você gostar Adquire o curso Que com certeza vai te ajudar bastante Assista o vídeo anterior a esse O esquerdista estava ao vivo No programa Pânico Tentando falar que estava em isolamento Só que o pessoal lá do programa Sabia que ele não estava E desmascararam ele ao vivo Clica que com certeza Você vai rir bastante Tá muito bom esse vídeo aqui Espero que tenha gostado do conteúdo E a gente se vê aonde Meus queridos Mas você sabe A gente vê no próximo vídeo